Vamo lá, Juliana! Vamo lá, mais than ar! aşamáaa. Vamo lá, Maitenar! Vamoang! Vamos fazer! Inecinho! Inecinho! Peraldi! 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 Chutou na cara do meu cunhado, foi... Puta amarela Peraldi! Ele tá só se pidesando pra dar uma vez! Pela do meu cunhado Peraldi! 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 A 마izana! A 마izana! ğan din! Uuuuh... haaa... Uuuuh... Esse é o time! Espere, Amazônia! Nunca! Esse é o time! Vamos lá!